Música Bom senhores, em engasgos de lactentes que são crianças de 0 a 11 meses, a gente vai fazer o seguinte procedimento. Vamos deitar a criança de barriga para baixo no nosso antebraço e vamos dar 5 tapotagens na região dorsal dessa criança. 1, 2, 3, 4, 5. Depois da quinta, vou segurar o nosso hipital dessa criança, vou colocar essa criança no meu outro antebraço já deitado de barriga para cima e na linha intermomilar, no centro do tórax, vou pegar meus dois dedos e vou fazer 5 compressões. 1, 2, 3, 4, 5. Se o objeto já estiver na cavidade bucal, a gente pode tentar retirá-lo com os dedos em forma de pinça, tomando o devido cuidado para a gente não introduzir ainda mais esse objeto. Em não saindo esse objeto, a gente vai retornar para a posição inicial, vamos fazer novamente mais 5 tapotagens dorsais e mais 5 compressões torácicas. Se tratando de engasgo em crianças a partir de um ano de idade e também em adultos, nós vamos realizar as compressões abdominais da seguinte forma. Vamos colocar as costas do nosso polegar, 3 dedos acima do umbigo, vamos abraçar essa vítima, nos posicionando atrás dessa vítima, obviamente, e vamos fazer um movimento em J, que é para dentro e para cima, para dentro e para cima, até a retirada desse objeto, até a expulsão desse objeto das vias aéreas dessa vítima. Música Música Música